Incêndio aqui no barracão da Polícia Civil, começou por volta das 11 horas da manhã, ainda não há uma causa estabelecida para o início do incêndio, mas começou por volta das 11 horas da manhã, segundo a Polícia Civil, informações do corpo de bombeiros a risco de desabamento também dessa estrutura, então os bombeiros já estão fazendo todo o trabalho de resgate, a gente está aqui à distância também, porque a gente não pode se aproximar do local devido a esse risco de queda, esse risco de acidente, por volta das 11 horas da manhã teve início esse incêndio, a equipe do corpo de bombeiros já prestando atendimento aqui no local.